Eu acho que é um assunto importante, assunto que já deveria ser retomado há mais ou menos uns 10 anos atrás, porque existem muitos privilégios para quem está exercendo o cargo de deputado estadual, deputado federal, senador, em todos os cargos legislativos, inclusive também a gente poderia pegar alguns privilégios excessivos para a cargo do judiciário. Eu não sei se a reforma política vai abranger todos os poderes, mas a minha sugestão para que se inclua na discussão dessa reforma política seria a eliminação de qualquer benefício extra, além da remuneração de um deputado federal, por exemplo, que dessa remuneração ele consiga sobreviver pagando os seus assessores, pagando a sua comida, as suas viagens, pagando tudo que lhe compete na função do seu exercício. Inclusive, se ele precisar morar em Brasília, que existam apartamentos funcionais, no máximo 40 metros quadrados, onde não exista nada além do necessário para sobreviver. Assim a gente consegue ter uma distribuição muito melhor desse dinheiro, que está sendo muito mal aplicado, exorbitantemente aplicado dentro do Congresso Nacional, seja senadores e deputados. Legenda Adriana Zanotto